Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. É o seguinte cara que é o meu vídeo de hoje, é um vídeo um pouco mais curto. Mas eu vou explicar porque é um vídeo que fizeram pro Ayrton Senna, uma pequena homenagem. E eu resolvi postar aqui no meu canal, porque é sensacional. E é bem emocionante, é bem legal e vocês vão gostar demais, fechou? Então já se inscreve no canal, deixa aí seu like, obrigado aos outros inscritos. Tamo junto e fique aí com essa pequena homenagem. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, se cuidem. Ayrton Senna leads, and it's De Angelis in second place. The two JPS surfaces lead. Ayrton Senna leads. Ayrton Senna leads. Ayrton Senna leads a Grand Prix for the first time in his short career. Ayrton Senna has won. Look at him, both hands waving with joy.